TV PRTB, mais uma vez com vocês notícias de semana. Gente, olha, vamos falar de novo aqui da inflação. Não vou falar de tomatinho hoje não, tá? O tomate chegou, olha, a oito. E eu fui um dia desse no mercado e vi, sabe o quê? Um inhame a 7.8. Sete reais. Chegando a oito também, um inhame. Imagina as pessoas vão no mercado, saem de lá, comprando, sabe o quê? Olha, uma cestinha desse tamanzinho. Por isso estão desasiados. A inflação é a realidade, todo mundo sabe. Só a Dilma não sabe. Ela não faz o mercado, né? Eu acho que nem o preço do pão ela sabe. Como o Fernando Henrique, aquela vez que não soube para o Jânio Quadros, que era o preço do pão e perdeu a eleição. E a Dilma vai perder também agora. Descendo a dele porque não sabe preço de nada. Muito menos que o povo sofre, gente, com os alugueres, não é? O povo sofre que essa inflação é elevada. E ela ainda está deixando os juros subir. Pensando que com o juro você contém a inflação. Não contém não. Essa teoria que ele enzende já era. Olha aqui. Está no jornal. Preço de imóvel despenca porque ninguém está comprando mais. Carro na rua também. Desceu a produção e as vendas. Os carros para os carros. E os atos do consumidor estão mudando até no supermercado. Estão agora comprando 800 gramas por um quilo. De tudo, hein? Tudo, tudo. Estão reduzindo o tamanho do iogurte, da maisena, do açúcar, para pelo menos manter o preço. Isso é enganação, gente. Dilma, com o devido respeito. Não vou abusar, naturalmente, de palavras tão duras quanto a senhora, como o Paulinho da Força. Mas aqui, para nós, a senhora perdeu o controle. Está bom? Sabe por quê? Você não ouve conselho de sugestões. Eu, quando participava, inclusive, do conselho político, informei muitas vezes do que estava acontecendo. E disse, não podemos deixar os juros subirem. O juro não controla a inflação nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Ao contrário, segura o crescimento e retém, naturalmente, o consumo. Retendo o consumo, os preços sobem. Está tudo errado. Por isso que esse negócio de história de gerentão, gerentona, é uma falácia. Enganar o povo brasileiro. Bye, bye. Até a próxima oportunidade, porque a inflação está aí mesmo, batendo a tua porta. E a solução é exatamente o que nós apregoamos. Baixa juros, contendo a inflação, aumentando a produção, a produtividade e melhorando a infraestrutura de transporte. Levy Fidesz, 2014 já chegou. E a nossa eleição também. Bye, bye e até a próxima oportunidade. Obrigado. BRTV BRTV 28 para renovar 28 para a gente mudar BRTV BRTV